jogar com o Neymar foi tá louco, pra mim foi uma felicidade incrível porque quando eu cheguei no Santos ele tava subindo profissional isso que eu ia falar, ele é mais velho dois anos mais velho que eu, quando eu cheguei porque ele sabe que ele subiu precocemente 17 anos, 2009 2009 ele estreou no Brasileiro, ele jogou no Brasileiro ele e o Ganso 2009, ele estreou no Paulista pra falar a verdade, eu acho que foi até contra o Ituano alguma coisa do tipo acho que isso já foi em 2010 2009 ele foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vitória foi em 2010, mano 2010 ele foi campeão da Copa do Brasil, foi o ano que ele foi o ano que todo mundo ficava falando assim, Neymar tem que estar na seleção naquela compra foi o ano que ele estourou isso, se deu aquela confusão toda que já chamaram ele de mimar mas em 2009 ele subiu só o pó da rapiola eu lembro uma vez que tava dando entrevista eu passei do lado dele assim meu Deus do céu, que moleque magro como que ele aguenta esse trânsito todo mas eu joguei com ele eu fiquei um tempo treinando profissional e ele tava lá junto com o Ganso e tal, o André também que o André Balada subiu também aí tinha o Robinho e tinha o Pará que veio pro enfim tinha vários jogadores tinha muito Renato Renato era daquele time o Dracena o Durbal que rindo era bem marcada de sério é verdade é a mesma diferença o time era muito bom o André Luiz era do Santos o André Luiz era do Santos tinha muito jogador o Danilo que tá na seleção não, acho que isso já era 2013 eu acho que quando o Santos foi campeão da Libertadores foi em 2011 que ele foi campeão da Libertadores isso, isso mesmo que era Danilo Alexandre na esquina isso, exatamente o time era muito bom tanto que uma vez pra ter uma noção em 2011 a gente foi treinar eu tava no 17 a gente foi treinar contra o profissional nosso time 17 era muito bom era muito bom tanto que como eu disse foi o time que foi campeão da Copa São Paulo 9-3 e 9-4 era uma geração incrível acho que o Santos nunca vai ter outra geração igual em nome de Jesus que tenha que a gente torce pra que tenha exatamente mas assim a geração era espetacular e a gente foi fazer um treino contra eles no profissional e cara tinha um lateral direito nosso o Kaique e o Neymar jogava aberto na ponta na esquerda exatamente na esquerda e fazia aquele facão como ninguém e cara o Neymar deitava nele meu Deus do céu nossa eu ficava até com dor cara e e teve uma vez que ele ficou com raiva e o Kaique era aquele cara que cara ele ele pega a pilha sabe e pô teve uma hora que o Neymar veio pra cima dele dele e o Mano Neymar cara não ele deu ele deu uma chegada no Neymar cara o Dorival não Dorival não era o Muricy Ramal o treinador falou moleque sai do meu treino agora falou pra ele sai e não volta vai bater tipo assim pô na cabeça dele vai bater no meu menino não tem como o Neymar tinha duas semanas pra ir pro Mundial contra o Barcelona vai bater no melhor jogador tem que proteger o Guilherme tá errado o Neymar tá maluco maior ativo do Santos tá maluco mas aquele time tá louco tanto que era chamado de quarteto fantástico lembro na época e tudo que era o Robinho o Neymar o Ganso e o André é verdade era um privilégio muito grande eu vou te falar que eu peguei graças a Deus sou abençoado de ter pego aquela geração aquela época toda porque foi uma geração extremamente vitoriosa paulista Copa do Brasil Libertadores e tal Mundial não deu porque Barcelona naquela época com o Pepe Guardiola não tinha como Barcelona voando eu lembro da galera falando não Santos vai fazer frente com o Barcelona você não viu uma entrevista do Léo lateral lateral esquerda ele deu uma entrevista falando assim vamos ver se o Barcelona é tudo isso não 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 meu Deus Messi Niesta Chávez o que é isso vamos ver se é tudo minha mãe tá louco tá louco puyou ainda jogando e esse ano foi 2011 2011 a Espanha com o Chávez com o Niest já tinha sido campeão mundial 2010 na África do Sul é isso mesmo foi isso mesmo e a base praticamente da Espanha era o Barcelona e o Madrid era o Barcelona era o Barcelona era o Barcelona era muito bom é verdade sinistra